Olá galera, aqui é o Vini trazendo para você mais um vídeo, nesse aqui de volta com mais um vídeo de Ben 10 E hoje eu estou aqui para falar sobre o Sistema Anur Mas antes de continuar eu queria lembrar vocês aí que é muito importante se inscrever no canal aí para demonstrar o apoio Porque o canal vem crescendo aí bastante recentemente, então eu gostaria que se você tenha assistido os vídeos aí dando like, comentado Seria muito legal se você pudesse se inscrever também, então verificar a inscrição, ver se está tudo certinho aí e eu agradeço muito Então vamos lá, o Sistema Anur, ou também conhecido como Cinturão de Anur, é um dos muitos sistemas solares do universo de Ben 10 E é de lá que são originários os aliens monstros, por exemplo, Fantasmático, Lobisomem, Amúmio, Doutor Victor Todos esses aliens que a gente vê aí no clássico, que são baseados em monstros que a gente conhece aqui na vida real Eles vêm desse sistema de planetas Os planetas do sistema, eles são meio que ligados por algo semelhante a como se fosse uma teia de aranha roxa E também ele tem um pequeno sol e por isso os planetas não são tão iluminados Já que o sol é pequenininho, ele não consegue gerar tanta luz Mas então vamos para os planetas que compõem esse sistema e também os seus habitantes Primeiro vamos começar com Anur Faetos, que é o planeta natal dos Ectonurites Que a gente sabe, que é os Scare, o Fantasmático no geral, os Ectonurites são essa espécie dos fantasmas E basicamente a gente não tem muita informação sobre a aparência do planeta A gente sabe que ele tem estruturas semelhantes a ossos, bem grandes assim, cobrindo o planeta Mas também a gente tem uma visão desse planeta, a gente tem como ver ele no jogo Vilgax Atex E basicamente como o jogo não é canônico, os jogos não seguem a linha original da história Então a gente não tem como confirmar de que o jeito que o planeta é no jogo é de fato como ele é no universo original Já que o jeito que a gente vê ele lá, ele é basicamente como se fosse um portal enorme E dentro dele tem várias estruturas de pedra, plataformas de pedra com um abismo escuro embaixo Então ele é bem diferente do que a gente poderia ter imaginado antes O planeta também era comandado por Zizker, ele era o grande Lorde Supremo, comandante do planeta líder dos outros Ectonurites E os Ectonurites em si usaram seus poderes de possessão e tudo mais Para eles poderem conquistar os outros planetas ali do sistema, eles meio que mandam ali no geral Agora vamos para Anur Trensil, que é um dos principais planetas A espécie originária desse planeta são os Transilianos, que é a espécie do Frankenstrike e do Dr. Victor E basicamente o planeta parece ser remendado, que nem os próprios aliens, os Transilianos são meio que monstros de Frankenstein E eles são todos remendados, então o planeta também tem essa aparência remendada Ainda ele tem diversas aberturas nele e por isso é possível ver o núcleo dele de fora Também é um planeta que possui cidades ali, ele tem grandes centros populacionais E lá moram várias espécies do sistema inteiro O planeta também possui umas espécies de antenas que geram um campo eletromagnético E o planeta também possui uma lua chamada de Luna Lobo, que é de onde os Loboam são, que são a espécie dos lobisomens A lua de Luna Lobo é completamente coberta por florestas e sendo considerada um dos poucos lugares bonitos do sistema NUR E curiosamente também, em algum momento da história, a lua foi transportada para dentro do Nulificador Por causa de um defeito em teletransporte Agora vamos para o planeta Anurcufus, que é o planeta de onde vem os Tepcufans, que são a espécie da múmia Basicamente o planeta é como se fosse um deserto, com tudo devastado Além de que ele é um planeta muito quente e por isso a população vive dentro de pequenos domos E não só isso, pela superfície do planeta metasparado Coródium E como a gente vê lá no BDS clássico, é um metal roxo altamente radioativo Como eu citei antes, onde as múmias vivem são lugares profundos e escuros Onde eles usam para se proteger do calor e do vento Além de que os Tepcufans ali, que são mais ricos, eles dormem dentro de sarcófagos Porém, os sarcófagos são algo caro e são considerados coisas de luxo Então os Tepcufans mais pobres não têm acesso a eles Agora vamos para Anur Vladyas, que é um planeta que teve toda a vida nele extinta Tanto os seus seres originais, os Vladades, eles foram completamente extintos Como a gente vê em Omniverse O planeta é bem cavernoso, possuindo várias catedrais interligadas pelo subterrâneo Já que a espécie principal nele, que eram os Vladyas, eles são fracos à luz Eles viviam no subterrâneo Então eles viviam nessas catedrais totalmente cavernosas E todas elas interligadas entre si também Depois do extermínio de toda a vida ali, o planeta se tornou morto Basicamente, não há como existir mais vida lá Nem mesmo as espécies mais poderosas, como o Alin-X, por exemplo Os Sapiens Celestiais conseguem sobreviver lá Já que todo mundo que vai para lá tem a sua energia vital drenada Bom, temos também a Nur Ormerol Que é um planeta que a gente não tem muita informação sobre eles A gente sabe mais em relação à espécie que vive lá Que são os Ormerolons, que basicamente são aliens zumbis Inclusive, o Tom Perkins, no vídeo recente que eu fiz falando dos aliens que ele desenhou Ele tinha feito uma arte representando este alien Então eu vou deixar aí no card para vocês, aquele vídeo para vocês darem uma olhada Além do mais, a gente sabe que no filme O Segredo do Omnitrix, no final, relatado lá Que está tendo uma invasão de zumbi E isso foi confirmado que esses zumbis que estão invadindo ali São essa espécie de alien Inclusive, essas informações são retiradas de pop-ups Que aparecem nos DVDs de Ben 10 O Ben 10 Clássico tem alguns DVDs E eles trazem várias informações interessantes E é claro também, ele traz informações sobre dois planetas que a gente também nunca chegou a ver Que é a Nur Grinei e a Nur Milga Que a gente não tem mais nenhuma informação sobre eles ainda do nome Mas a gente sabe que eles estão lá por causa disso Então essas foram as informações que eu queria dizer para vocês hoje Em relação ao sistema Nur Deixem nos comentários se você já sabia dessas coisas Se você conhecia os planetas, os aliens Se tem alguma coisa aí que você possa também acrescentar em alguma curiosidade Que talvez eu não tenha falado Comentários aí estão livres aí para isso Sempre bem-vindo aí para comentar Lembrando mais uma vez Muito importante deixar o like e sua inscrição aqui no canal Que está ajudando bastante O canal vem crescendo bastante E isso está sendo bem legal Então é isso, muito obrigado e falow! Então é isso, muito obrigado e eu vou deixar o like e sua inscrição aqui no canal E aí 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 E aí